Os jogadores do Santa Cruz não desembarcaram pela porta da frente ontem do aeroporto. O motivo foi o protesto contra o tricolor, aliás, não é nem contra o tricolor, é contra o trabalho do técnico Vinícius Eutrópio. Matheus Succa, o monstro da informação, acompanhou tudo. Veja agora. Torcedores da principal organizada do Santa começavam a chegar no aeroporto internacional do Recife. Mas enquanto eles esperavam no saguão, a delegação tricolor se preparava para desembarcar pelo portão de carga. No silêncio, até os torcedores descobrirem. Eram cerca de 50, mas ao se aproximarem do portão, foram abordados pela polícia militar. Todos foram vistoriados. Só depois foram liberados para protestar. O ônibus do Santa ainda esperou a autorização da PM para deixar o aeroporto. A saída foi barulhenta. Nossa equipe de reportagem seguiu o ônibus. Alguns jogadores desceram na Avenida Mascarenha de Moraes, bairro da Imbiribeira. Aproveitamos para conversar sobre o protesto depois da eliminação na Copa do Brasil. Eles estão no direito deles de cobrar e a gente está correndo dentro de campo. Em momento algum faltou entrega, faltou vontade e agora a gente vira a chave. Como eu falei, a gente esquece a Copa do Brasil, não volta mais. É pensar totalmente no brasileiro, que é o maior objetivo que a gente tem. Neste sábado, o Tricolor enfrenta o ABC pelo brasileiro. A partida é numa ruda? Lá espera-se que haja mais apoio, menos reclamação. Os jogadores querem aliviar a pressão em cima do técnico Vinícius Eutrópio. Acho que o trabalho do Eutrópio está sendo um trabalho bom. A gente conseguiu chegar em duas semifinais. Agora conseguimos quase uma classificação. É coisa do futebol que acontece. Acho que não tem culpa ao Eutrópio. O Eutrópio escala a gente, quem joga é a gente. Então a gente também tem culpa, tem parcela de culpa nisso. Vou lembrar que o Sanda tem reforços importantes que não puderam jogar contra o Atlético Paranaense. Ricardo Bueno já fez até gol na Série B. Os meias Kelvin e João Paulo já foram regularizados. Já o meia Léo Lima e os atacantes Bruno Paulo e Augusto ainda esperam a liberação da CBF até a noite de hoje para ficarem à disposição de Eutrópio. Enquanto isso, um atacante revelado pelo clube está encostado. Léo Cotia treina separado. O Sanda não vai integrar o jogador ao elenco principal. Segundo o Tricolor, ele seria emprestado a outro clube para disputar a Série D, mas se recusou a ir. O jogador já foi emprestado nesta temporada e disputou o estadual de Sergipe pelo Frei Paulistano, que não teria pago os salários de Léo Cotia.